Foram cumpridos quatro mandados de prisão em cidades da Grande Goiânia. Dois homens foram presos em Rio-Holândia e São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Outros quatro estão foragidos. Todos são caminhoneiros. Foram cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão. A investigação descobriu que os dez caminhoneiros investigados fizeram boletins de ocorrência falsos de roubo de carga, dirigindo a mesma carreta. Segundo a polícia, eles foram aliciados por uma quadrilha que oferecia em média 12 mil reais para ficar com a mercadoria que estava sendo transportada. Nós notamos que essa placa desse conjunto veicular, tanto do caminhão quanto da carreta, ela aparecia em outros registros semelhantes, não só aqui no estado de Goiás, mas em outros estados também. E através desse conjunto veicular, nós notamos o quê? Que eles transferiam esse caminhão, essa carreta, muito rapidamente para outro motorista. Então o motorista ia, passava aquele caminhão para o seu nome, ia até aquela empresa, pegava a carga como motorista normal, motorista idôneo, e desviava essa carga. Assim que ele desviava essa carga, ele já passava para um outro motorista, nas mesmas condições que ia em um outro local e fazia a mesma coisa. A polícia agora investiga quem são os aliciadores e para onde as mercadorias eram levadas. Alguns informaram que ganharam 12 mil reais, mas eles sempre ficam muito temerosos em dizer quem os contratou, quem de fato organizou todo esse esquema criminoso. Eles temem pela família, eles temem pelos filhos, enfim. Então é uma investigação complicada até você chegar mesmo a esse pessoal. De acordo com a delegada, as empresas que contratam os fretes precisam ter cuidado na hora de escolher quem vai transportar, principalmente se a negociação for feita por meio de plataformas digitais. Eles compram esses caminhões, às vezes até sucateados e mandam arrumar, só para isso. E ficam transferindo. Então o que a gente pede para aquele que vai contratar aquele frete? Tome cuidado com o caminhão. Verifique o documento do caminhão. Esse caminhão está no nome desse motorista que você está contratando? Há quanto tempo que ele está no nome dessa pessoa? Porque às vezes pode ser transferido um mês. Um cuidado a mais que a gente tem, mas que pode evitar muito desses desvios de carga.